Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Oxente Aninha, gente, que deu uma tretadinha lá no seu Instagram, galera. Como é de costume, as blogueirinhas, né? Sempre deixam a caixinha de perguntas, interagir com as escritas e seguidoras. Então, Aninha queria interagir, gente, mas uma das pessoas colocou assim pra ela. Por que você é tão fingida? E Aninha, sem papa na língua, respondeu. Sou tão fingida que tu tá aqui perdendo teu precioso tempo assistindo meus stories. Vai procurar o que fazer, gente. É, Aninha tá babado, confusão e gritaria, galera. E no final dos stories, ela ainda fez uma dancinha pra quem não gosta dela, mas não perde um stories. Aninha, debochada, tá babado, hein? E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye bye e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.